Como está? Eu escuto muito pessoas me dizendo, doutor Fernando Lemos, é tão bom ficar no vaso sanitário na hora de defecar, ou na hora de evacuar, como você quer chamar, com o celular. Eu atualizo as minhas redes sociais, respondo Facebook, Instagram, YouTube, enquanto estou defecando. Antigamente muitos diziam, eu leio o jornal sentado no vaso sanitário. Eu quero falar para vocês hoje se isto combina, se isto é correto, se isto é incorreto. Eu sou o doutor Fernando Lemos, sou cirurgião especialista das doenças do intestino, do reto e do ânus, eu sou coloprotologista, e eu te convido para fazer parte do nosso Instagram. É dr.fernando underline, aquele tracinho baixo, lemos, dr.fernando underline, lemos. Eu trago informações diferentes do que eu trago aqui no YouTube. Tem pessoas melhorando muito a sua saúde e até compartilhado com familiares muito próximos o nosso Instagram. Faça parte. E quem não é inscrito ainda no nosso canal Planeta Intestino, te inscreve, é gratuito. Clica aqui embaixo e diz inscrever-se. Não fica apenas assistindo, faça parte da nossa família Planeta Intestino. E para começar o vídeo, dê um like, curta, para você não esquecer depois, para nós podermos alcançar mais pessoas, porque o teu like, que não te custa nada, vai fazer com que o YouTube repasse para mais pessoas. Pessoal, vamos lá. Para começo de papo, não é um bom hábito você sentar no vaso sanitário e ficar com o celular, ou lendo um livro, ou lendo jornal como era antigamente. Começo de papo, não é bom. Eu diria até o contrário, é péssimo. E a partir desse vídeo eu tenho certeza que você vai parar de fazer este hábito. Vamos começar? Eu separei três principais problemas da função de ficar com o celular no vaso sanitário. Um dos principais, enquanto você fica sentado no vaso sanitário, o seu ânus, o seu canal anal, o seu reto, ficam pressionados para baixo em direção à água do vaso sanitário. E nós temos uma gravidade. E isso aí fica forçando tanto os vasos como o reto para baixo. E isso aí pode facilitar, sabe o quê? Trombose hemorroidária, o hematoma anal, que é aqueles caroços na parte de fora do ânus. Fica como se fossem umas bolinhas duras na parte de fora do ânus. Às vezes é muito dolorido. Você pode facilitar prolapso hemorroidário, as hemorroidas internas saírem para a parte de fora. Você pode facilitar quem tem já um problema de constipação intestinal e faz muita força para defecar e ficar muito tempo sentado. Você pode facilitar até um prolapso mucoso do reto. O teu reto, a tua via, vir para fora. Eu gosto de dizer para meus pacientes que vaso sanitário não é local de relaxar. Eu escuto muito isso. Ah, doutor, eu fico bem relaxado no vaso sanitário. Vaso sanitário é para você defecar e sair rapidamente. Você tem que ir na hora que está com vontade de defecar e defecar. Muito bem, doutor, eu fico lá sentado esperando vir à vontade. Não é correto. É um coloproctologista que está lhe dizendo isso, lido com isso todos os dias. Segundo problema. Muitas vezes a pessoa fica entertida, fica distraída com jornal, com revista ou com rede social e isso aí acaba inibindo o reflexo defecatório. O que isso aqui quer dizer? Você está com desejo de defecar e aí você vai lá e começa a se interter mexendo e acaba se contraindo involuntariamente e não defeca. Ou acaba defecando, saindo um pouco as fezes, o cocô e não sai tudo completamente. É muito comum pessoas que têm o hábito de ficar em celular, em vaso sanitário, ter o famoso esvaziamento incompleto do reto, que é defeca e não sai tudo. E com o tempo essas fezes no reto, faz com que o reto vai aumentando a sua complacência, aumenta mais o seu calibre e pode até fazer uma dilatação do reto. E a pessoa acaba não sentindo que tem fezes no reto. E reto não é um local para ter fezes. Reto é apenas um local que é para a passagem das fezes. E o terceiro motivo que eu não te estimulo é por causa da posição. Geralmente a pessoa que fica muito tempo sentada no vaso sanitário, como é que ela fica sentada? Encostada para trás, às vezes encostada com as costas na tampa do vaso sanitário, relaxada. E a posição correta para você defecar, para toda a musculatura, o músculo pubo retal, que é uma alça, isso inter-externo, interno, assoalho pélvico, os elevadores do ânus. É a posição você um pouquinho inclinado para frente e, se possível, erguer um pouquinho as pernas. Tem até agora uns banquinhos, alguns elevadores assim de 10 a 15 centímetros para você colocar os pés em cima, para facilitar a abertura do músculo pubo retal, para as fezes poderem saírem com mais facilidade. E a fisiologia, que é esse movimento dos esfíncteres, do assoalho pélvico, serem facilitados. E não sentado para trás e relaxado para trás, como muitas pessoas me dizem. Compartilhe esse vídeo com pessoas que tu tem intimidade. Familiares, filho, irmão, pai, mãe. Vamos correr o mundo dizendo, não é para usar celular na hora que estiver defecando. Pessoal, na descrição do vídeo, aqui na parte de baixo, se você abrir ali, você vai ver que tem um link do Telegram. É um grupo que nós temos VIP, é gratuito. Se você clicar, você vai fazer parte do nosso grupo do Telegram. É gratuito e é exclusivo. E eu te espero também lá no Instagram, dr.fernando__lemos. E te inscreve no canal. Te espero no próximo vídeo. Compartilha esse vídeo prático que poucas pessoas falam. Abraço a todos.